Porque na faculdade você não tem noção de mercado, você não sabe quanto custaria aquele projeto, quantas vezes a gente se embananou, por exemplo, na hora de pensar num valor de cobrar, quanto cobrar por um plano de recuperação de áreas degradadas, quanto cobrar por um trabalho de geoprocessamento, quanto cobrar por um estudo de impacto ambiental, por um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quanto cobrar. Então, quando você escolhe uma área de atuação sem antes ter uma ideia de mercado, você corre o risco de não encontrar demandas, de não encontrar oportunidades. Por isso que é um erro você escolher uma área de atuação somente pelo que você acha, que gosta, que viu na faculdade. Porque é como se você estivesse escolhendo um livro pela capa dele.